Graças a Deus estamos aqui no alto do monte para mais uma oração deste propósito que firmamos diante de Deus. Todos os meses, como nós temos dito, nós do dia 1º ao dia 7 consagramos o mês a Deus. No caso estamos no mês de abril e determinando que esse mês de abril seja um mês de portas abertas para você. E não só de portas abertas, mas há um propósito perante Deus para que a maior porta do ano de 2022 se abra para você em abril. E você vai atravessar por esta porta, a maior porta do ano de 2022. Nós cremos nisso de todo o coração. E eu quero pedir desde já que você escreva aqui nos comentários do vídeo, a porta que o meu Deus abre na minha vida, ninguém irá fechar. A porta que o meu Deus abre na minha vida, ninguém irá fechar. Quando você escreve, você dá legalidade, você testifica a promessa. E isso traz sim um mover espiritual muito forte na sua vida. E após escrever essa frase de poder, eu quero pedir que você escreva sete vezes o seu nome. Sete vezes. Apenas o primeiro. Se você quiser escrever completo, não tem problema. Mesmo você que só me acompanha pelo áudio do WhatsApp, escreva aí nas mensagens sete vezes o seu nome. E se você está buscando por alguém, escreva também o nome desta pessoa. E até o dia sete desse mês, você vai poder fazer a sua oferta via Pix, diretamente na conta da igreja. Na descrição do vídeo vai estar e também no link que nós vamos enviar da oração, você vai ver uma série de números. É bem grande essa chave. É só você copiar e colar. Se porventura der algum erro, você vai na opção Quer Code. E aí quando você clica, abre a tela da câmera. Porém você não tem o Quer Code. Então embaixo está inserir manualmente. É só você clicar ali e copiar que com certeza vai dar certo. Você vai fazer um voto, uma oferta espiritual de sete. O número sete, ele representa a perfeição do nosso Deus. Como nós temos ensinado, foram sete voltas nas muralhas de Jericó. No sétimo dia, sete voltas. Foram sete orações de Elias no monte. Enfim, eu posso aqui dar vários exemplos. E esse número sete representa a perfeição de Deus. E essa oferta é para que a perfeição de Deus se cumpra nos seus caminhos. E momentos antes de vir aqui para a oração no monte, eu estava meditando na palavra, buscando em Deus. Quando Deus nos entregou essa palavra, que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Você que está com um grande projeto também, com respeito à sua vida profissional, à empresa que você quer abrir. Seja o que for o seu restaurante, sua lanchonete, o seu consultório, o seu escritório, a sua importadora. Escreva também e faça este voto pela tua empresa. Escreve o nome aqui da tua empresa, ou da empresa que você já tem como projeto abrir, já tem o nome. Ainda que você não tenha de fato, de vias ali, aberto o CNPJ, mas já está tudo planejado, o nome, tudo. Escreve esse nome e faz esse propósito de sete pela sua empresa. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eu recebi um testemunho de uma senhora que estava em uma negociação há muito tempo, de uma compra. E ela sentiu de Deus, quando nós falamos no primeiro dia, de fazer esse voto pela pessoa em negociação. E ela escreveu sete vezes o nome, ela fez esse propósito com o nome desta pessoa pela vida dela. E ela teve resposta. Sábado à noite, ela teve a resposta. E agora, esta semana que vamos entrar, ela vai finalizar todo o processo. E nós vamos trazer o testemunho aqui para você acompanhar. Faça isso, faça com toda a tua fé. Ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Só faça se você crer. Se Deus te move a isso, faça. Faça porque você vai ter resposta. Independente se a pessoa fizer ou não fizer, nós estaremos em oração. E na hora certa que você sentir a fé, você faça. Mas não deixe de orar em momento nenhum. Não deixe de buscar em momento nenhum. Estamos aqui nessa madrugada de domingo para segunda-feira, no alto do monte. Não medimos esforços. Subimos monte no meio da estrada, durante visitas, concentrações. Estamos aqui no monte. O pastor está ali no carro. A minha filha está ali, dormindo no banco do carro. Nós não medimos esforços para abençoar a sua vida. E não falamos isso para aparecer. Mas para que você entenda que há um desejo da nossa parte perante Deus, de ver a glória dele na sua vida. E Deus vê o nosso esforço e perseverança. E Ele abençoa tanto a tua vida quanto a nossa. E é por isso que oramos. E eu quero que você faça isso de todo o coração. E também você que está aqui pela primeira vez ou há poucos dias, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal da oração. Não importa a sua religião, não importa a sua denominação. Não falamos de religião, não falamos de denominação. Falamos do poder de Deus, de Jesus Cristo, porque é só o que importa. E quando você se faz inscrito aqui, você se coloca debaixo da nossa cobertura espiritual. E isso vai trazer bênçãos sobre a sua vida. Então, aqui embaixo, do lado direito, você vê a palavra inscrever-se de vermelho. É só você clicar nela. Vai aparecer o sininho. Você clica no sininho. Vão abrir três abas. A primeira está escrita todas. Você clica nela. Todas as vezes que nós entrarmos aqui, o YouTube gratuitamente te avisa. E todos os dias a tua vida vai estar coberta e cercada por oração. Para que Deus lhe dirija, para que Deus lhe proteja, para que Deus te dê direções. E que tudo venha a ser encaminhado para a glória de Deus. E esses problemas que se levantaram vão cair por terra, porque Deus é poderoso. Então, dito tudo isso, é momento de oração aqui do alto do monte. A bênção de Deuteronômio 28, versículo 7. Se você puder e quiser, abra a sua Bíblia aí onde você está. Coloque a sua Bíblia aberta em Deuteronômio, capítulo 28, em cima do versículo 7. Coloque a carteira de trabalho, o documento da causa da justiça, o currículo, os exames, o pedido de remédios ou também de outros exames. Porque a unção de Deus, aqui do alto desse monte, ela vai fluir e vai tocar a sua vida. Não importa de onde você acompanha essa oração. Aqui do alto desse monte, a unção de Deus, ela vai fluir e vai tocar a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, em o nome de Jesus, estamos, meu Pai, nesta terceira oração. Das sete que firmamos, diretamente do alto deste monte, meu Deus, toca nesta pessoa. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E que a maior porta, meu Deus, do ano de 2022, se abra para esta pessoa neste mês de abril, Senhor. Meu Deus, toca nesta carteira de trabalho, neste currículo, meu Pai. Neste cartão com o CNPJ, meu Deus, nesta causa na justiça, neste processo representado por este número, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra agora, Pai, todas as amarrações. Quebra, meu Deus, quebra, meu Deus, a inveja, o espírito de falência, de atrapalhação, meu Deus. O espírito que traz amarrações. Seja repreendido, seja desfeito, meu Pai. Senhor, toca neste ponto comercial, onde esta pessoa ora. Toca, meu Pai, no estoque, nas prateleiras, nas mercadorias, meu Pai. Senhor, restaura o movimento, as vendas, meu Pai. Meu Deus, quebra todas as amarras do inferno. Em nome do Senhor Jesus, que toda amarração, meu Deus, que essas dores, as doenças, meu Pai, todos os sintomas que esta pessoa vem sentindo, meu Pai. Do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos. Meu Deus, eu estendo a minha mão direto deste monte, meu Pai. Você que me acompanha, segure o seu celular com uma das mãos e a outra mão estenda aqui na direção da minha mão, na tela do teu celular. Mesmo você que só me acompanha pelo áudio, estenda a sua mão para a tela do seu celular. E em nome de Jesus, receba saúde, receba em nome de Jesus, do alto deste monte, a unção da vitória, das portas abertas. E essa palavra se cumpre na sua vida. Receba esta vitória no seu casamento, no seu relacionamento. Nas suas negociações, nos seus projetos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Deus que resolve, o Deus vivo e poderoso, ele traz na tua vida provisão. Receba, Deus proverá na tua vida. Diga graças a Deus. Meu Pai, cada oferta que foi enviada, cada oferta, meu Pai, que será apresentada agora, nos próximos minutos, no momento em que esta pessoa acompanhar esta oração. Receba, meu Deus. E que a tua perfeição se cumpra nesta vida. Diga graças a Deus. Olha, Deus te abençoe. Você vai receber madrugada dentro, nos próximos minutos. Eu não sei precisar, porque infelizmente são um alto volume de mensagens e o WhatsApp, ele vai nos bloqueando. E vai enviando aos poucos. Mas você vai receber logo após a descrição aqui do link da oração, que você já clicou para acessar essa oração, a chave Pix. E é só você copiar e colar e fazer o seu propósito, caso você queira. Que Deus te abençoe. Nós vamos seguir aqui ainda do alto do monte, fazendo mais orações particulares pela sua vida. E cada pedido, nome, fotos, nós vamos apresentar a Deus. Algumas mensagens ainda não conseguimos visualizar, porque são muitas. Mas eu estou em oração por todos que aqui fazem esse propósito, que oram conosco já há muito tempo. Deus é contigo, a vitória é nossa. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.